Hey you, can I learn your flavor? It's brand new Now it's in the papers, all I seem to see Must be something underneath Hello meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Antes de começar o vídeo de hoje eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram que é ArrobaNeymaraLima Depois que você conferir esse vídeo vai lá e me siga no Instagram, beleza? O vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como vocês vão fazer uma carta chocolate pro seu amor nesse dia dos namorados Que tal fazer esse presentinho super barato e super fofo? Se você quer saber como fazer essa carta, continua assistindo o vídeo Roda a vinheta! Mas antes de começar a mostrar o vídeo pra vocês, se você gostar desse vídeo não esquece do like Que é muito importante aqui pro canal E pra eu saber que você gostou do vídeo E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever Venha fazer parte da família Neymara Lima É só você clicar no inscrever esse vermelho aqui embaixo E também ativar o sininho de notificação Pra que serve esse sininho de notificação? Sempre quando tiver novidade aqui no canal vai chegar uma notificação pra você E você não vai perder nenhum vídeo novo Então chega de enrolação e vamos pro vídeo Então, pra começar você vai precisar de papel crepom Cola Régua Tesoura ou estilete Cartolina Um chocolate talento Um sonho de valsa Um prestígio Um sensação E um diamante negro Uma caneta E uma fita ou uma cola aí Que gruda bastante pra segurar esse chocolate na cartinha Eu não sei o nome dessa fita aqui Eu vou usar essa daqui Então vamos começar com a cartolina Então com a cartolina aberta vocês vão marcar Tamanho 30 Então com a régua você vai fazer uma marcação 30 por 30 30 Por 30 Agora você vai recortar Eu vou usar um estilete pra marcar aqui Agora que você cortou no tamanho 30 por 30 Você vai escrever Meu amor Quero Que Saiba Que É Um Enorme Aí você vai pegar o prestígio Ter Você Como Namorado Ou Ter Um namorado Como você Ao Seu Lado Eu Tenho A Coloca o chocolate Sensação De Estar Vivendo Um Sonho Sonho De Valsa E Por Isso Eu Sempre Encontro Formas De Usar O Meu Talento Meu celular Meu celular Descarregou E eu tive que pegar o meu celular Pra terminar o vídeo Mas ficou bem melhor pra vocês poderem ver aqui como que funciona Então pra continuar você vai escrever Pra dizer Que Você É Pra Min Mais Que Um Aí aqui você vai colocar Diamante negro E vai terminar Escrevendo Vou tirar aqui porque eu sou canhota Não vai dar Aí você vai terminar escrevendo Te amo Mais Que Tudo Então a cartinha fica assim Meu amor Quero que saiba que é um enorme prestígio Ter você como namorado Ao seu lado eu tenho a sensação De estar vivendo um sonho de valsa E por isso eu sempre encontro formas De usar o meu talento Pra dizer que você é pra mim Mais que um diamante negro Te amo Mais que Tudo Agora que você montou Como que vai ficar a carta Você vai pegar um pedaço de papel Crepom Eu vou medir aqui mais ou menos a altura Mais ou menos se a carta foi 30 por 30 Mais ou menos 35 35 por 35 Aí você vai posicionar A carta Agora você vai pegar e vai passar cola bastão Na carta E vai centralizar ela aqui no papel E vai colar Agora com essa fita Vamos colar os chocolates Agora que a cartinha está pronta Você vai enrolar Vai enrolar aqui a ponta E vai enrolar também a outra ponta E agora pra dar um acabamento assim mais bonitinho Você pode amarrar Uma fitinha aqui do lado Se você quiser fazer alguma outra coisa aqui Pra deixar mais pouco Mais bonitinho Fica a seu critério Mas eu queria realmente mostrar pra vocês Só como monta a carta chocolate E é desse jeito Você pode usar a sua criatividade E fazer aí do seu gosto Então meus amores É esse vídeo que eu tive que passar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Olha como é fácil aí complementar seu presentinho Uma coisa super fofa Super baratinha Que você mesma fez Se você tem alguma amiga Que está procurando alguma coisa criativa Pra fazer pro seu amor Compartilha esse vídeo com ela Que eu tenho certeza que ela vai gostar Tá bom? E se você gostou do vídeo Não esquece do like Que é muito importante aqui pro canal É só você clicar no joinha Que tem aqui embaixo Que eu fico sabendo que você gostou do vídeo E assim eu trago mais vídeos de DIY pra vocês E se você ainda não é inscrito no canal Convido você a se inscrever É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo E também ativar o sininho de notificação Pra que serve esse sininho de notificação? Sempre quando tiver novidade aqui no canal Vai chegar uma notificação pra você E você não vai perder nenhum vídeo novo Me siga nas redes sociais Que eu vou deixar a linkadinha aqui embaixo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau